beleza galera canal de pintura quem você fala é gervos elite daquele soco no like se inscreve no canal compartilha curte comenta para que esse canal cresça e agregue mais valores e leve mais informação a mais gente certo hoje a gente vem com cinza crônio super em alta três anos consecutivos é uma das cores mais mais usadas a gente fez muita edificação com essa cor cinza crônio aqui ele é um semibrilho sempre lembrando galera sem brilho mostra bastante perfeição perfeição de reboco isso aqui para corrigir só amassando toda a parede para você ter um acabamento liso mas como aqui é uma garagem a cliente optou por uma semibrilho cinza crônio super tendência super na moda se você tem um apartamento tinha uma massinha corrida bem aplicada acabamento bem legal uma boa pedida cinza crônio semibrilho aí abaixo tem um acetinado ambos laváveis semibrilho acetinado ou o fosco super na moda cinza crônio aquele lindo que é uma garagem ficou muito bonito realçou muito ambiente cinza crônio cinza crônio uma cor super usada super na moda 2022 também agora vai vir com tudo super recomendo como eu disse aqui é um semibrilho é uma parede com bastante imperfeição mas como é uma garagem o cliente disse que não haveria problema se você tem uma parede com muita imperfeição aqui é botar um cinza crônio semibrilho o brilho necessário você dá duas da mão de massa fazer um fino acabamento e depois vim com uma semibrilho que é lavável o brilho faz com que ela seja lavável não adere sujeira aí você tem um acetinado abaixo do semibrilho que também é lavável e tem menos brilho que também necessita de massa corrida se a parede estiver imperfeita ou o fosco que tem no canal também procura aí no canal nos envios que fazem sucesso tem uma tem algumas obrinhas de cinza crônio fosco uma cor super na moda três anos consecutivos muito apartamento muita casa muita pintura interna cinza crônio certo aqui foi feito uma uma barreirinha uma outra cor um azul super bonito também um azul bem legal imagina uma fachada com um azul desse ficaria lindo soltando o like inscreva no canal certo logo a gente vem com um vídeo revelando que cor é essa mais se inscreve no canal clica nas notificações sininho todas para que o youtube te mande uma notificação quando entrar os vídeos os outros logo eu tô vindo com um vídeo que cor é essa aqui que tipo de azul é esse olha que lindo fica muito lindo uma fachada numa casa se inscreve no canal que logo eu venho com um vídeo que azul é esse que marca de estinta é essa certo? sopa no like inscreva no canal Elite Pinturas e Jefferson Elite sopa no like e aí e aí